Chama rapaziada mais uma gameplay começando e já deixa seu like marido aqui ó como que vamos gravando tá Joinville Havaí último jogo da fase de grupos depois o mata-mata do catarinense e nós ganhamos vai a 15 pontos brusque se ganhar vai a 16 e como saber rodar né é Figueirense Chape a Figueirense Figueirense ganhando vai a 9 não vai a 10 e eu cresci uma ganhando do bruxo que vai a 10 também e vamos jogar para ver rapaziada time titular agora Oscar Felipe Castro Hernandes Guilherme e o time entrou usado Rafael Klaus vai apitar mano é E aí e não Rafael Klaus vai apitar vai ver ele ficar apitado poxa o Havaí tem terceiro uniforme tem ó que da hora que bonito meu lá no patch FMN lá no patch FMN rapaziada e a versão eles lançaram acho que a versão 5 mas perde o save e eu não vou atualizar porque nós vamos jogar Sul-Americana o único último é o único título que falta rapaziada e aí o americano E aí E aí E aí o pai o na irmã não sai daqui ó Antônio omeko que estou lá não quero fazer um golzinho nesse giro vai falar vai acabar e ele fica a certificação encaminhada um empate hoje resolve tudo daqui a pouquinho uma bola rola ele para casa vai querer fazer bom é um tricolor um tricolor boa noite para você ligado na EA Sports daqui a pouco bola rolando campeonato catarina eu sou o Gustavo Vilenio para o jogo para o jogo para o jogo para o meu Deus o cara o cara tá calando vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver bem nos Azevedo joga muito dificulta a classificação não tem já saiu tocando e os como é que você imagina a pressão para sair na fase de cruz e Ti o expectativa é o ali o que é o outro os quatro eu vou roda o 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 a a o o o o o o Ah, ainda bem o escanteio. Cara, vai estar jogando aqui. Ih, Felipe Castro. Ah, cara, são pressão. Pressão, pressão. Gol do Havaí. Pessoal. Adorado. Eu sou livre. Ele ignorou completamente a marcação. E aí ele não deu chance pro azar. Mandou direto no cantinho. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vamos, Felipe Castro. Vamos. Calma que tem jogo ainda. Tem jogo. Faz o corte pra dentro. Ah, Antony. Se não, também, né? Ergue o braço, árbitro. Vitória. Já começa com a bola, nossa. Apita ao árbitro. Vamos para o segundo tempo. Vamos tentar empatar. Vamos tentar empatar. Vamos lá. Vamos lá, Hernandes. Vamos. Vamos lá. Um. 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 A marcação do Bioio, o time armou um contra-ataque muito rápido, e eu me arrisco a dizer que era sim uma bola defensável, faltou fechar melhor aquele canto. Um a um no placar, jogo aberto. Davidson. Davidson. Ney. Ney Guedes. Ixi, olha o Havaí. Esse cara, esse cara corre muito boa pra ir bem aqui. Deniz ao VVD, Deniz ao VVD. Pressionou bem e cortou. Boa, tudo bem. Saiu, a reposição será em arremesso. Dá pra cruzar. Retorna a bola. Má, Deniz Azevedo. Mas esse Deniz Azevedo tá jogando muito, mano. Ai, ai. O Fiduruku está salvo, mais um. O goleiro tá salvando o Turin. Porra, não saiu com o goleiro, não? Não. 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 Pior que não. Ai, ai. O Oscar. Ai, você vacilou. pô. Ah, velho. Olha o swelling 127, velho. Não caía. Não! Desculpa. o que ocorreu olha lá que mentira só chocou opa negueiros vamos tentar empatar vem o Joinville, vem o Joinville com o Anthony já puxou já puxou passou o que é? o que é? o rumo fio trocar no gol ele paga sua marcação adversária dali não dava pra errar ele ficou na... deixa eu ver se tá gravando ah tá gravando sim rapaziada bora o tricolor o tricolor o meu matrimônio para virada e o time vai descendo e não dá o toque foi mal só devolve para virada e o pedrinho que aqui atrás não a porta agora também o mateus nele vamos mateus nele vamos o que ele faz o clube correio e o guilherty o materno é esse bom ferreira já viu carlos lopes olha o carlos votos olha o carlos lá e aí tentei quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando temezas é ver na cobrança de escanteio eu digo currinho o carlos rox fernandes e davidson e a cação pressão o martela ganha campo puxa o ataque pode ser o alex carvalho e já viu ferreira passando um passe errado lateral marcado o ferreira já roubou a bola carro lá que jogou corrente avião guilherty a guilherty e aí e aí vamos ver aqui vamos já aqui o tricolor o e é bom ganhar oi oi a vela vai e aqui não será que não será que não tira oi 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 olha só né nesse nível de jogo aí dava para tirar é pedir para tomar um gol a defesa tentou afastar mas vou jogar contra o avaí é difícil não o jogo parado para a substituição vão para cima vão para cima pelo menos empate mas consegue o antony buantum e aí e aí e cadê o lateral aqui cadê o lateral pode cruzar e o cara ainda fez graça não tem uma defesa se fecha e vai ser classificado não sim aqui ó e a bola do risco e bem e para trás para cruzada e a mão de trela o apito acabou fazer o que perder em poucos amigos na arquibancada derrota em casa e vocês vão ser classificado para a próxima fase da e não vou nasco o próximo brusque empatar e a fomos classificado o grupo brusque joinvilha vai figueirense e figueirense brusque e avai joinvilha de novo ah é isso rapaziada até o próximo vídeo valeu falou uma 400 inscritos e vamos que vamos 1 e aí e aí e aí Tchau, tchau.